Tá sentindo? Tá sentindo essa energia? Tá sentindo essa vibe? Isso mesmo, porque hoje estamos aqui pra mais um episódio da nossa seg... seg? Série do Noob ao Pro, onde basicamente nós estamos aqui passando todo o modo história desse jogo maravilhindo All Star Tower Defense. Então já se inscreveu no canal, ative as notificações, dois vídeos topzera pra vocês aqui todo santo dia. Meus amigos, o negócio é o seguinte, velho, já vamos aqui pro modo história, porque hoje o negócio é um pouquinho mais embaixo, um pouquinho assim. Hoje nós estaremos indo para o mundo de Attack on Titan. Então, mano, nosso primeiro boss será a encora... eu acho que é a encoraçada que a gente pode chamar ela assim. Eu sei que é a N, se alguém não assistiu eu acabei de dar um spoiler, mas não tem problema. É a gigante... eu não sei se ela é encoraçada, mas ela é a... enfim, vocês estão ligados. E mano, vamos o Dali, vamos o Dali dele, Dali. Mano, Attack on Titan é muito brabo e eu estou ansioso pra ver aí como é o mapa e ó... caramba, os cara fez a muralha aqui bonitinho. Ó, eu acho que aqui, deixa eu... ih, achei que eu ia conseguir pular ali em cima. Tá, eu tenho que defender aqui. Esse é o caminho que faz. Tranquilo, tranquilo. Já vou colocar um Freezer aqui, ó. Ó os gigantes vindo. Ih, um bigão, um bigão. Quanto de vida? Tem 44. Ah, tá tranquilo. Deixa eu ver. É tudo pelo Joke Default que faz os... ih, esse aqui já tá passando doidão. Matou. O problema é essa demora pra atacar, né? Bom, espero que dê tempo de eu colocar o... mais alguém ali, né? Vai, mata aí, Freezer. Tô começando a ficar preocupado. Tá, pelo menos eu coloco o Sasukezinho aqui, ele dá uma tancada. Mano, é um caminho bem curto no mapa de Attack on Titan, hein? Tá, eu coloquei aqui, porque daí qualquer coisa... depois aumentando o range, acho que ele pega aqui. Bom, esperar dar uma graninha. E eu acho que pelo menos do jeito que tá, eu devo tancar, mano. Eu vou arriscar em colocar uma buma ali. Eu acho que deve tancar, porque aqui as tropas começam a desacelerar, então fica bem, bem, bem mais tranquilo. Tranquilidade, meu amor. Tranquilidade. Vai para lá, vai para cá. Vem para lá. Ela vai atacar esse primeiro. 3, 4, 5, 6. Nossa, atacou só um. Ok, ok. Dei uma upadinha ali. Eu tinha que conseguir colocar um Sasukezinho. Sasuke-kan! Falar igual a Sakura. Sasuke-kan! Eu vou ouvir de colocar um Sasukezinho aqui, mano, porque daí eu fico mais tranquilo, saca? Porque mesmo assim eu ainda fico com um pouco de receio de talvez passar mais Tamek. Pronto, coloquei. Agora eu boto mais fé. Agora eu consigo ficar mais tranquilo. Bom, deixa eu ver de já dar uma upadinha na buma. 750, 750. 750 é o que nós almeja. Vamos, 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 vamos. Eles já estão passando com uma vida maior. Ai, só mais 8, só mais 8 de money. Pronto. Bem melhor de bão. Cara, será que a gente já consegue aumentar para alcançar lá? Tamo quase, hein? Pelo menos aqui já é ataque novo. Já ataca um pouco mais rápido? Não, ataca a mesma coisa. Cara, eu quero tentar conseguir já atacar aqui, mano. É, se eu colocasse aqui e não tivesse entrado no desespero, o Freezer já teria conseguido atacar lá. Tá começando a passar aéreo. Vou começar a colocar aqui e atualizar. Tinha que dar uma atualizada no Sasukezinho também. Cara, o negócio é que eu tô bem preocupado pra falar a True. Mas o certo era eu, mano, eu vou tentar levar o máximo que dá e aí eu vou, se eu ver que deu ruim, eu upo, sei lá, faço alguma coisa. Mas eu acho que aqui eles já tancam, velho. Eu acho que esses aqui eles já tancam. É sempre bom colocar as tropas aqui, os personagens. Opa, deixa eu atrasar rapidão antes que ela deu money. Ah, é sempre bom colocar os personagens aqui. Mas pro final, porque pro final, mano, as tropas, eu sempre gosto de ressaltar isso e deixar bem claro. Porque, mano, isso é uma coisa que ajuda imensamente. Bom, vou tentar juntar 3 mil de money. Eu tenho quase certeza que tancam, velho. Vamos. Tem um cloner lá atrás, um cloner aqui na frente. Vai. Aí, já atualiza o Sasuke. Seria bom atualizar o Sasuke aqui, hein. Porque dele já dá mais dano lá pro final e tá mech. Vou deixar a prioridade dele sempre pra último, pra ele sempre atracar a linha reta. Os aéreos já tá vindo ali. Preciso colocar ele no manto do Suzano, aí o negócio fica bom. Aí o negócio fica brabo. Aí, agora eu coloquei. Tá, deixa eu aumentar aqui o Frisolas. Nossa, mano, pega tudo, né, velho. Pega tudo, mano. Isso é muito bom, velho. Eu acho que eu não preciso mais do que uma Buma. Acho que uma Buma é o suficiente, mano. Mano, já é impressionante a quantidade de tropas que começa a vir no Ataque on Titan. É tropa pra caramba. Ó, já tá alcançando lá, hein. Coisa lindria. Ó, ataca um pedacinho aqui, bom demais. Eu vou aumentar isso daqui agora, porque isso daqui tá merecendo um mimozinho. Pronto, agora sim. Nossa, agora vai fazer a festa. Vou colocar um Sasukezinho aqui também. Colocar a prioridade como último pra sempre atacar reto aqui. Vou dar o upgrade até ele pegar o Mantuzão e aí ele fica brabo. Eu acho que só os Golden Frieza já não deixa passar. Mas, né... Nossa, terminar de upar o Sasukezinho. Já Elvis. Vou colocar aqui o Goku atacando como último pra ele atacar reto. Nossa, limpou, mano. Limpa a fila. O Goku, ele dá bem mais dano do que o Golden Frieza. Isso é fato. Só que também o Goku Rosé Black... Goku Black Rosé... Ele é um pouquinho mais caro. Vamos atualização. Cara, o que será que eu posso colocar aqui pra fazer diferente? Ah, já sei. Vou fazer isso aqui. Vou colocar uma Rukiazinha, mano. Ih, ela é cara. Tá, não. Já coloquei. Daqui a pouco ela começa. Kuregan. Kuregan. Cara, eu coloquei ela no oitentinha, hein. Depois que eu coloquei ela no oitentinha, eu não vi quanto ela dá. 966. É, que também tá sem o Erwinzinho, né. Mas ela já tá dando 1.324. Coisa linda, hein. Ela já tá dando uns kuregan, ó. Mano, esse efeito dela é muito bonito. Só que polui demais, cara. Pronto, agora tá no máximo. Quase 2.000. Ah, só um hit dela leva. É, tão vindo com... Ah, é 2.300, só um hit dela não leva não. Se a gente colocar mais um, aí leva. Vamos colocar só pelo meme. Deixa eu vender aqui a Bulma. Porque eu já não vou ganhar mais coisa mesmo. Não vou ganhar mais Gorg pro Hardy. É, se bem que é o último. Já já deve tá saindo o boss, mano. Já já sai. Engraçado que eu só escolhi personagem que tem um efeito de skill gigantesco, né. Mano, olha isso daqui. É o raio do Goku, é a bola do Frieza, é o kuregan aqui da Rukia. Nossa senhora, coisa demais, mano. Kuregan, 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 kuregan. Ó, ela já apareceu, só que eu não consigo ver que level que ela tá. Level não, vida. 28.000. É, eu tenho que tancar uma certa quantidade aí. Eu já tava acertando lá. Que eu vou colocar a Materazo nela. Coloquei. Será que pegou? Pegou, não. Não passa? Já não passa mais. Não passa, pode desistir já. Xiii, passou. Vou colocar um Goji aqui só pelo meme. Eu sei que ele não pode parar. Ah, mas a gente derrotou, mano. Deixa eu até upar o Goji aqui só pra ele não se sentir triste. Bom, ainda faltam mais 6 níveis até a gente zerar o Attack on Titan, 793 de dano. Será que até o último level a gente consegue chegar a 1 milhão? É isso que a gente vai testar. Bom, rapaziada, é o seguinte. Agora estamos desafiando o bestial, the best. Mentira, é só o bestial mesmo. Mano, o negócio é o seguinte, rapaziada. Deixa eu fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui. E eu vou começar com o Bulminha, que eu acho que até eles chegarem aqui... Cara, eu acho que eu fiz caquinha, viu? Acho que eu não deveria ter colocado essa Bulma aqui, não. Estou fazendo de um jeito diferente. É claro que vai dar errado. Porque, né, eu tenho o dom pra poder fazer as coisas darem errado. Ou talvez não, né? Vamos ver. Vamos ver. Estou talvez um pouco confiante, né? Porque das outras vezes eu nunca coloquei a Bulma. Bom, vamos ver agora. Todas as outras vezes eu fazia do que forma? Eu colocava um frisazinha bem aqui e deixava ele se virar com o resto, ó. Tipo, será que a gente vai conseguir a grana? Ó, já entrou no range. Cara, estou preocupado, hein? Ó, entraram ali. Tá, foi. Perfeito. Time is the perfect. Então, mano, se você tem uma Bulma 80 e quiser ser louco igual eu, e você tem um aéreo que vai matar... Você pode fazer igual eu estou fazendo. Bom, vamos lá, né? Eu sei que talvez algumas pessoas devam passar com certa facilidade, mas, né, meu intuito aqui é passar os macetinhos que eu vou descobrindo conforme o tempo, tá bom? A gente está no nível 5, tenho 6 ainda, que é o último. E, cara, basicamente o meu começo é dessa forma. Eu coloco um frisazinha aqui, um aéreo, que você pode também ser um Goku. Pode ser um Goku. Pode ser, acho que também pode ser um... Quem que pode ser? Quem que pode ser? Pode ser um Minato, se você tiver um Minato. Acho que mais... O que que é, assim, menor... 5 estrelas... 5 estrelas não, 4 estrelas, que pode ser bacana ali. O Sasuke, o Sasuke não é 4 estrelas, mas tem o Sasuke que você pode colocar, que é bem fácil de você conseguir. Agora tem o Ichigo. O Ichigo? Ichigo? Ichigo. Acho que é assim. Ichigo. Que você consegue fazer ele, né, os 5 estrelas, que está bem tranquilo de fazer. Então, mano, você consegue se dar uma boa de uma virada. Então, ó, já vou dar uma upada aqui no menino, no brinquedo. E, mano, a partir de agora, já está tranquilo. A partir de agora, se eu quiser, eu consigo já juntar a grana para poder upar a minha Bulma e deixar ela, né, com o próximo nível, com a atualização 3. Então, vamos agora dar mais um Kadiko, mais um Kodiko, mais um poquitinho. Ai, caramba. E é bem tranquilo. Por enquanto, mano, com o Golden Freeza, tipo assim, é muito tranquilo. Eu já ouvi falar, né, que ele é um dos melhores personagens aéreos do modo história, tá bom? Tem o Terrestre, né, que no caso é o nosso amigo Meu Sonho Minato. Mano, até hoje eu não peguei o Minato, cara. Bota fé. Só que agora tem o Ichigo, né, que o Ichigo, ele é bem fortinho. Bom, agora que começa a dar essa passada, eu coloco um... Eu gosto de colocar um Sasuke, na verdade, eu coloco mais aqui no final. Só que eu vou colocar aqui para ele ir dando um daninho. Eu acredito que o Freeza Tank, que ele vai dar um hit, vai levar tudo aqui de uma vez só. Eu coloquei o Sasuke aqui só para ele dar uma chuchada, dependendo da vida do personagem ele leva. 61 de dano, era melhor eu ter dado uma upadinha nele. Mas, na verdade, eu prefiro upar o Freezazinho, porque daí ele começa a dar mais dano e ele abre o leque para poder, né... Ai, boa, no seu limitinho. Bom, eu coloco o Sasuke aqui, mas coloquei ali para fazer um pouco diferente. Acredito que vai dar certo. Vamos lá, entra todos? Não entrou todos, tá, deixa eu... Agora ele vai abrir o leque e vai ser maior o ângulo que ele vai abater os personagens. Então tá mais tranquilo. Eu tinha que dar uma upadinha nesse Sasuke. Ah, que não seja por isso, pronto. Agora sim, agora ele possivelmente mate as tropas aqui. Pronto, agora o range sim. Ó, ele vai limpar aqui. O Sasuke já tá limpando aqui. Quando ele limpar aqui, ele vai mirar pra cá e aí não vai passar mais nada, meu queridão. A partir de agora, eu já posso dizer que eu tô com o jogo ganho. Não posso garantir 100%, porque se eu sair daqui e não fizer mais nada, eu vou perder. Por que que eu vou perder? Por causa, obviamente, dele, né? Do boss, né? Porque, né? E mano, eu gosto de colocar o Sasuke aqui nas quinas e mirado pra último. Porque daí ele acerta em linha reta e não fica igual o... O blusinho aqui. Deixa eu colocar isso daqui. Que eu fiquei com um pouco de anseio dele passar ali. De vez em quando eu coloco, tá? Eu acho que talvez porque eu ainda não pei a buma. Coloquei o Sasuke pra cá. Eu fiz o... Eu, tipo assim, eu tô fazendo uma estratégia diferente. Qualquer coisa, depois eu faço... Será que eu vou matar? Vai, esse aqui mata, esse aqui... Esse aqui não tá nem fazendo tanta diferença. Eu vou terminar de upar ele como uma forma de segurança aqui. Os dois já limpa, tudo pronto. Mano, agora já não tem mais segredo. Agora, o que que a gente já pode começar a fazer? Duas opções. Ou a gente espera dar 3 mil e upa, bumba, né? Porque, mano, você já... Ó, o Puff ali colocou mais um pra ajudar a limpar. Já era. Já era. Por isso que eu coloco o Sasuke aqui, tá? Porque daí o Sasuke ajuda a limpar e não deixa passar. E eu acho que talvez seja, assim, mais efetivo mesmo. Tá, eu já vou colocar a bumazinha aqui. Já dá uma upadinha nela. Coisa linda. Daqui a pouco eu ganho os dois mil aqui e já upo ela pro próximo. Vamos lá, Sasukezinho. Pronto. É o aéreo vindo ali. Tá, se eu conseguir mil e quinhentos. Quase deu o suficiente pra eu poder deixar ela level 3. Aí, mano, aí depois disso a grana vem fácil. O Sasuke já meio que tá limpando tudo tranquilamente. Eu tinha que upar ele. Ok. Tudo, tudo, tudo Jones. Tudo certo. Bom, vamos esperar que agora venha o Frisazinho aqui no começo. Eu gosto de colocar ele bem rente aqui, ó. Bem certinho com a quininha. E eu coloco em último. Por que em último? Pra ele atacar reto. Então, ó. Já vou dar uma upadinha aqui. Porque ele sempre vai mirar no último. Mano, a partir de agora, fi, o dano dele entra. O dano dele entra e eu posso colocar ela bem aqui, ó. Eu gosto de colocar ela bem aqui. E dar up. Porque, mano, depois de eu colocar ela, esquece, esquece. Ó, já não vai mais sair ninguém daqui, ó. Já não vai mais sair ninguém. Já, mano, no máximo chega aqui e morre, que é os corredores. Se ela pula pro level máximo, aí o negócio brinca. Porque daí ela começa a dar mais dano. Aqui ela já tá dando 787. A Hulk é um pouquinho cara, sim. Mas eu gosto pra caramba, mano. Eu gostei pra caramba do personagem, então, né. Ó, a gente acaba usando um pouco mais do que devia, ó. Pronto. Mano, 2 mil de dano por hit. Ela praticamente mata sozinha. O Freezer fica aqui só pra se livrar dos aéreos. O problema é que ela é bem cara. Então, eu acabo colocando, às vezes, uma. No máximo, duas. E acabo fazendo dessa forma. Agora, eu posso vender este Freezer, que eu não irei mais utilizá-lo. Eu posso vender este Sasuke. Pra focar as minhas tropas aqui no começo, né. Porque, mano. É... Basicamente, já não vou me passar daqui. Essa que é a tru. Só deixar aqui esse Freezer terminar o negócio ali. Wave 14. Ainda não é o momento de eu vender minhas Bulma. Mas, logo, 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 breve. Pronto. Tá no máximo. E, mano. Eu vou colocar uma Hulk aqui um pouquinho mais pra frente. Que o dano é embaçante. Pois é, Lindria. Vamos. Milão. Pronto. Nossa. Ainda não alcançou. Vamos, vamos, vamos. Dá o hitão. O Freezerzinho. Nossa, não matou. Teve que dar dois. Tá, a gente vende aqui. Vende aqui. E vende aqui. Aí, a gente dá aquela upada. Sagaz. E podemos colocar até mais um Freezerzinho aqui, ó. Bonitamente. E, mano. Ele dá dano nessa área inteira. Então, mano. Corredor não passa mais não, entendeu? Já Elvis. Agora, só pra dar um Tchá. Eu vou colocar um Gojuzinho aqui, né? Só pra trolar mesmo. Esse Gojuzinho aqui é mesmo. Na verdade, agora eu vou colocar um Sasuke. Um Sasuke. Porque o Sasuke, ele é mais barato. E se, pelo menos, eu consigo ativar, talvez, o... Ativar a Materazo nele. Aí fica God. Bom, daqui a pouco aparece o Bestial aí. Mano, já não passa. Mano, aqui é o negócio da morte. Vamos, dale dele e dole. Aí, agora tá com o manto. Aí eu posso colocar... Ah, eu vou deixar pra atacar primeiro. Porque eu tenho certeza que ele não vai... Ele não vai dar faia. Ó. 850 mil de dano. Vocês lembram quanto que a gente deu no primeiro? A gente deu 700 e alguma coisa. E agora, provavelmente, a gente vai dar muito mais. Ai, que filha da mãe. Tá. Vamos congelar. Hihi. Tome-lhe dano. Ó. Ó a vida decente. 21 mil. É, eu vou passar dos 900. Eu só quero ver se no último eu vou bater um milhão de dano, hein. É, agora eu vou chegar ali na casa do quê? Dos 920 no máximo. Olha jogando pedra. Olha que filha da mãe. Ah, papai. Não tanca não. Tanca não. Tanca não. Ó. O que que é? Vem um gigante. Mais mech, mech, mech. Rapaziada, ó. Mais um. Só falta mais um. E eu quero ver se eu vou chegar naquele um milhão. Bom, vamos lá. Dessa vez, vamos tentar ser mais estratégico. Vamos tentar ser mais ardiloso. Já vou começar com a bulminha aqui. Ah, não tô conseguindo colocar. Pronto. Já coloquei a bulmazinha. A gente sabe que... Que a gente vai conseguir colocar o Frizz até ali. Então, tá Tranks. Tá tudo Tranks. Tudo Henry Frenis, meu irmãozinho. Ai, vamos lá, mano. Ó como vem, cara. Eu acho engraçado esse gigante aqui, véi. Mano, só engraçado mesmo. Tá bom. Vamos lá. Ai, ai, mas, mano. O que eu também acho muito da hora é a habitação que eles fazem. Tipo, a casa, se você for olhar bem. Mano, a casa é igualzinho meio que o padrão que eles têm, mano. É muito bem feitinho. Só o castelo que tá meio grorpizado, né? Mas... Bom, vamos esperar. Eu não preciso ter pressa. Quando os quatro ainda tá aqui, eu já coloco. Então tá Mac. Só que dessa vez eu vou tentar fazer uma estratégia um pouco quanto ousada e diferente. Ó lá. Pronto. Agora, o que eu falei pra vocês? Deixa eu já colocar aqui, porque daí já me deu uma dana a mais, Mac. Qual que é? Eu vou tentar inverter. Eu vou tentar colocar o Sasuke primeiro e o pau Sasuke, porque deu o Sasuke limpo aqui. Só que a diferença é que o Freeza dá mais dano e o Freeza é mais barato pra upar. Então, talvez, ao invés de eu colocar o Sasuke, eu coloque um outro Freeza aqui, que esse Freeza já dá mais dano ali. Talvez essa seja a minha opção. Ok. Vou colocar um Freeza aqui pra ele como prioridade em último. Agora, eu vou esperar... Eu acho que eu vou... Eu não vou dar upgrade. Eu vou tentar upar a minha Bulma. E vamos ver se essa estratégia vai ficar um pouco diferente. Mano, eu nunca... Às vezes, gosto de fazer a mesma estratégia. Eu gosto de dar uma brincada. De dar uma arriscada. Pra, sei lá, fazer de jeitos diferentes. Tipo assim, eu coloco meio que uma meta pra mim mesmo, pra tentar tornar o modo Store um pouco mais divertido. Não que seja chato, mas é que chega uma hora que você acaba fazendo a mesma coisa e tal. E, mano, aqui... Eu acho que agora eu tô defendendo melhor. Atualizada. Vai subir o preço. E eu vou ganhar os 435. Mano, é sempre bom você atualizar a Bulma o mais rápido possível. Antes de acabar a rodada. Porque você consegue ganhar mais money. E, cara, tá bem mais tranquilo com os dois... Com os dois Madin. Madin não. Com os dois Freeza. Eu só tenho que tomar cuidado que estão vindo poderoso 2 aqui. Então, eu preciso dar dois upgrades em algum. Né? Então, vamos later. Será que vai pegar os dois? Cara, tá. Deixa eu... Não pegou. Esse aqui ele passou. Deixa eu atualizar aqui. Porque senão vai virar brincadeira aqui. Eu quis atualizar a Bulma, mas eu acho que é melhor eu atualizar aqui por enquanto. Ok. Vamos lá. Vai atualizar. E aí eu consigo atualizar os dois. Eu vou atualizar esse aqui primeiro, mano. Pronto. Ah, e acho que agora já alivia mais aqui. Ó, já começa a pegar lá. Começou a pegar lá. Já é coisa boa. Mec. Limpeza total. Aumentamos esse daqui. Os dois dando 300 de dano. Bem mais que o Sasuke. E, ó, esse daqui bate aqui, mano. Esse aqui é bom, ó. Tá, eu vou colocar aqui. Porque as tropas aqui estão se aglomerando mais. Vou colocar a prioridade dele. Ah lá. Ah, vou deixar em último mesmo. E vamos ver no que vai rolar. Que daí eu já termino de upar esse. E upo esse aqui agora. Que daí o alcance dele também é maior, né, velho? Ele dá uma... Isso aqui tá dando uma boa desafogada nas tropas. Agora com o ataque ele vai limpar tudo, é? Mano, muito bom o Freeza, mano. Na boa, velho. Muito top, cara. É um personagem barato, vamos dizer por assim, né? Porque, mano, ele não tem um preço tão caro. Ele tem bastante atualização. Então isso acaba tornando ele mais caro, tá? Agora eu vou focar em juntar money pra deixar a nossa bulminha no último level. Que daí vai dar mais grana e daí, consequentemente, eu já consigo colocar a tropa lá na frente. Vamos, Burma. Falta pouco. Bom que os dois batem ali já. Nossa, dois de money, velho. Pronto. Já vou colocar a outra aqui já. E vou tentando atualizar o mais rápido possível antes que atualize pra dar mais money. E quando girar eu ganho mais grana, ó. É, não deu pra dar o último upgrade, mas vocês já viram aqui que já foi bastante coisa. Eu vou dar o último e daí eu vou começar a colocar as tropas aqui. Daí eu acho que eu não preciso mais de tanta Bulma, tá? Porque até colocar tanta Bulma não vai fazer tanta diferença. Vamos, dale, dale, dele, dole. Dale, 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 dole. Eu queria conseguir upar essa Bulma antes... Ah, será que vai dar? Ah, deu. Mano, eu vou upar mais uma Bulma, velho. Vou upar mais uma porque eu quero fazer grana. E ainda, se não virar rodada, eu faço a quarta. Pra meter o louco. Pra ganhar mais grana. Porque daí eu acho que até a última rodada, olha, já não tão mais passando daqui. Então, tipo assim, tá bem mechizinho. Já dei 130 mil de dano. Ok. Vamos. Ok. Vou deixar assim agora. Vamos lá. Vamos colocar o frisazinho aqui. Frisazão pra dar um danão. E eu vou tentar colocar o máximo de Rookia. Porque a Rookia, ela dá mais dano. Vou colocar a Fia aqui. Vou colocar a prioridade de última. Que daí tu ataca lá atrás. Beleza. Vamos. Vou. 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 Pera. Vou upar a Rookia, vai. Nossa, eu ganhei uma grana pra caramba agora. Vou upar o Frieza. Eu acho que... Eu acho que... Será que já... Não. Vou colocar mais Rookia, mano. Vou colocar mais Rookia. Vai ser isso que eu vou fazer. Vou encher de Rookia. Porque daí dá mais dano. Já tá com quase 300 mil. Vamos ver se pelo menos assim a gente consegue dar mais dano. Porque... Eu não lembro quanto que eu dei de dano mais ou menos nessa wave no nível anterior. Nossa, mano. Vem muita grana. Vem muita, muita grana. Quanto que tá vindo mais ou menos? Ah, ele mata os aéreos. 420 mil. Vamos ver se a estratégia do pai vai funcionar. Já, já eu volto. Eu acho que eu já vou vender aqui já. Porque daí aumenta a questão do dano. Porque daí a Rookia já fica aqui dando mais daninho pra nós. Dá até pra colocar mais. Vou encher de Rookia. Quero ver se Rookia é o... É o caminho. Tá, acho que eu já posso vender as Burma. Vende e vende. Tá. Agora... Eu acho que eu vou colocar Sasuke, mano. Porque daí eu consigo colocar mais Sasuke. É, foi o que deu. Vamos ver. 700 mil por enquanto. Vamos ver se assim foi mais inteligente. Deixar o Freezerzinho aqui só pra ter um aéreo. Tudo no máximo. O dano tá subindo. 800 mil já. 810. Tá dando muito dano. 820. Eu quero ver se o Colossal vai vir com bastante vida. Porque o último agora é o Colossal. E, mano, sensacional essa ideia deles virem pelo buraco na muralha. 860 vai dar mais dano sim. Nossa, muito mais, velho. Será que a gente chega no 1 milhão? Não, acho que... Não sei, não sei. Ah, é que ainda tá spawnando o Trop. Então isso é bom. Vou usar Materazzo pra ficar arrancando a vida dele. Acho que o 1 milhão... Ah, o 1 milhão não chega. O 1 milhão não chega. Mas foi mais dano. Agora eu não sei se todo o level... As tropas têm a mesma vida. O que muda mais é o chefe. O boss, né? Então, acho que a gente deu mais dano sim. Cara, passamos mais um modo aí, mano. A montaria... Eu quero ver se ela desbugou. Porque a montaria tinha bugado um tempo atrás. Então, mano... Se tiver desbugado, uma pena. Mas, mano, o negócio era engraçado, velho. O negócio era engra demais, mano. Engra, engra, engra. Vamos ver, vamos ver aqui. Pegar a missão. Nossa, até peguei level 58, mano. Ganhei até... Nossa, foi top, hein? O bom de fazer as coisas é que eu... De upar o modo história é que eu vou upando de level. Então, mano, isso me ajuda pra caramba. Mas vamos lá. Vamos ver. Emotes. Vamos colocar aqui. E vamos ver. Será que... Ah, desbugou. Mas, ó. A gente monta no gigante, mano. Eu acho muito engraçadinha essa montaria. Mas, rapaziada. É isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais um modo história. O modo história já tá aqui no Titan. Agora eu não sei qual que será o próximo modo história. Mas estou ansioso pra apreciá-lo e pra jogá-lo. Mas, galera, é isso. Tamo junto. Likezão. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri